Oi gente, como é que vocês estão? Eu literalmente acabei de sair do trabalho, são quase 6 horas, acho que são 10 para isso aí. Hoje a gente saiu um pouquinho mais tarde, no horário até 5 e meia, mas hoje tinha tose, então aí não sou eu que tose, é a Carol, mas aí acaba atrasando um pouquinho ali. Nada demais também, hoje o dia tá mais leve. Hoje é quarta-feira, mas eu não fui pra academia, depois de muito tempo hoje eu senti que não devia ir, tipo... Não era preguiça, eu cheguei a levantar, sabe, eu só senti, só foi a intuição minha, achei que eu não devia ir. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina depois do trabalho, eu tô morrendo de fome, às vezes quando eu chego com muita fome, eu acabo nem indo tomar banho primeiro, porque eu chego fedendo cachorro, gente, eu chego fedendo cachorro, perfume cachorro, tudo junto e misturado. Eu vou comer agora, porque eu tô me tremendo fome, eu não vou aguentar tomar banho, eu vou desmaiar no banho, tô com muita, muita fome. E eu ia no mercado hoje, só que tá chovendo, tá um tempinho muito gostoso pra ficar em casa. Vai ser difícil acordar amanhã. A rotina da minha gata é essa aqui, gente, antes de sair pra trabalhar ela tava desse jeitinho. Eu voltei e ela tá do mesmo jeitinho, ela dormiu a tarde inteira. Meu Deus, menino! Segundo round. Gente, acabei de sair do banho, eu comi um pão com doce de morango e outro pão com margarina fritinha, assim, aí eu adoro. E aí tomei café e comi mais um bolacho, pra vocês terem noção da fome que eu tava. Enfim, aí agora eu saí do banho e hoje eu não lavei o cabelo. Jogando uma aguinha quente nas costas, daí já é bom pra cólica também, nossa, uma delícia. Agora eu passei só desodorante, eu nem passei hidratante, tudo. Bem lembrado, vou passar. Eu falei pra vocês que eu tô tentando acabar com esse creme aqui, só que daí eu só tenho aquele... Aquele que eu ganhei do meu cunhado. Aí eu tenho que comprar creme. E, gente, eu saí do banho, peguei meu celular e apareceu uma notificação pra mim. Ah, você tem um novo treino disponível no meu aplicativo que eu uso pra ver meus treinos lá na academia, né? Aí eu fui ver e realmente mudaram. Só que, por enquanto, acho que eles ainda tão mudando, porque só tem treino lá. E... Eu fazia três séries de doze repetições. Agora tá quatro séries de oito a dez repetições. Eu tava muito, sabe? Eu precisava mudar de treino, porque não aguentava mais o mesmo treino. Em abril já ia fazer um ano que eu tô na academia, só que... Vamos deixar claro que não teve muitas mudanças, porque só esse ano que eu tô focada mesmo. No passado eu tava meio que só indo por isso, sabe? Tipo, em abril eu comecei a ir. E aí eu fui até... Foi uns quatro meses certinho que eu tinha ganhado três quilos sem comer bem. Tipo, comer o necessário, assim. E eu tava indo duas vezes na semana ou três. Três vezes na semana. Aí eu voltei no final do ano. Eu fiquei uns dois meses sem ir pra academia, por questão financeira mesmo. Aí eu voltei a ir pra academia e eu mudei pra cinco vezes, no caso de segunda a sexta. E aí eu não tava dando muita conta, porque aí no final do ano quando eu voltei eu tava trabalhando. Então aí, tipo, a primeira semana até que foi cinco dias. Depois eu fui voltando um dia, depois fui voltando dois. Teve semanas que eu fui, tipo, uma ou duas vezes na academia. E aí não compensava pagar mais caro pra ir cinco dias se eu não conseguia, porque eu não dava conta, gente. Eu tinha que dormir. Voltei pra três vezes na semana, agora no começo do ano. E voltei com tudo e tô me alimentando bem. Inclusive por isso que eu queria ir no mercado, que já tá acabando tudo minhas coisas. Na verdade já acabou, tô só com um fiapinho de requeijão ali. Enfim, eu tenho que cozinhar frango também, mas hoje eu não vou cozinhar. Eu vou fazer skincare aqui agora. Meu namorado me deu todas as argilas dele. Eles tinham, tipo, uns dez saquinhos de argila, um de cada cor. Aí eu tô usando primeiro tudo a verde, pra depois usar tudo a amarela, depois tudo a azul. Vou jantar com o milho hoje, que minha mãe fez pra mim, pra ele e pra minha avó. Derrubei já. Meu Deus, tem cabelo aqui. E aí agora eu vou esperar um pouquinho. Diz que não pode esperar secar 100%. Tourou um monte, mas eu acho que eu não vou jogar. Eu vou usar, nem que eu passe amanhã de novo. E é isso. Aí eu vou enxaguar e passar as outras coisinhas que eu tenho aqui. No caso, eu passo o sérum, que tá acabando, tem que comprar outro. Aí eu passo esse creminho aqui nas olheiras. E aí eu passo, por fim, o creminho noturno. Que até que ele tá rendendo bastante. Olha quem veio aqui pedir um carinho. Esses dias, gente, eu deixava o meu notebook aberto, né? Inclusive, eu roubei várias figurinhas do meu namorado pra colar aqui. Aí eu deixava, tipo, aberto o notebook, né? Porque eu acho que fica mais bonitinho. Aí a minha gata começou com uma mania de vir dormir bem em cima do teclado. E esses dias ela ficou arranhando as unhas, assim, sabe? Eu não vi. Quando foi, vai, tinha caído uma tecla. Mas eu consegui colocar de volta. Mas ela tinha mexido em um monte de coisa. Ficou bugado no notebook, meu Deus. Mas aí agora, né, Pisso? Ainda bem que, pelo seu bem, voltou ao normal. Ai, gente, eu tô muito feliz. Porque eu fui entrar no TikTok porque eu ia gravar um videozinho pra lá. Sei lá, tipo, me deu a louca e eu ia gravar um videozinho pra lá. Até me distrair daí porque, gente, fui ver e tem um video meu que tá com 40 mil visualizações que eu postei ontem. E é sobre livro. E, tipo, lá é difícil, sabe? Meus videos de livro sempre flopam. E aí esse... É daquele livro que eu mostrei pra vocês no último video que eu tava lendo que eu já terminei, gente. Vergonha. O nome do livro. Por que eu coloquei uma... Tava não guardado. Mas, gente, esse livro aqui. Vergonha da Brittany Cherry. Acho que é assim que fala. Gente, que livro maravilhoso. Eu tinha falado que eu tava começando a ler e tal. Gente, é meu favorito do ano até agora. Muito bom. Eu amei. Tem a pegada de mocinha e bad boy, mas vai muito além. Enfim, maravilhoso. E aí era um video falando sobre esse, sabe? Um video de segundinhos, assim. E viralizou. Né? Não tô, tipo, tipo... Nossa, estourada. Mas, sério. Fiquei muito feliz. Gente, que saudade de comprar material. Esses dias eu fui no mercado e aí, tipo, eu achei esse daqui, que é uma agendinha. Que aí não é, tipo, aquelas agendinhas com dia, sabe? Que pra mim é horrível. Porque aí não dá certo. Ele, tipo... Você marca o dia da semana, data aqui, marca o que você tem que fazer, marca o que você quiser. Um kitzinho de caneta também. Vem, então, marca texto. Olha, marquei algumas coisas aqui. Arranquei aquela página, porque eu tinha marcado tudo o que eu fiz. Não que aqui tá bonito, né? Mas, assim, só pra ler. Inclusive, é um quadradinho pior que o outro. Mas, enfim, né? Não precisa ficar perfeito só eu que vou ficar lendo isso aqui. É só pra não esquecer, porque eu gosto, realmente, de marcar e de ficar marcandinha as coisas que eu já fiz. Eu acho que me motiva a fazer o que eu tenho que fazer. É isso. Ó, é uma agendinha bem simplesinha. Meu namorado me deixa ansiosa. Ele tava vendo uma coisa um tempinho já. Só que ainda não tinha dado certo. E agora, acho que deu certo. Se Deus quiser. Só que ele não quer me contar detalhes, sabe? Eu fico, tipo, ui, eu fico nervosa. Ele quer fazer surpresa. Enfim. Eu já escorrei o presente. E aí, agora, eu separei um livro aqui pra eu começar a ler. Verity, que é o livro que tava todo mundo falando. Lê, lê, lê. Eu vou tentar ler, mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque meu namorado me deixa ansiosa. Olha só que legal. Eu não sei se eu vou conseguir ler. Mas, de qualquer forma... Olha, gente. Eu carreguei meu fone. Esse fone aqui, ele é aquele lá que eu mostrei, acho que nos recebidos pro quarto da Shen. Enfim, eu tinha pedido esse fone pra editar vídeo. Que aí eu conecto aqui pra editar. E pra ler, eu uso ele tipo bluetooth mesmo. E ele é muito bom. É da Lenovo. Mas eu peguei na Shen. E ele é muito, muito bom. Além de ser muito bonitinho. E aqui tá o livro. Que, assim... Nem sei se eu tô preparada ainda pra ler esse livro. Que diz que mexe muito com o psicológico. Mas... Já é nove horas. O certo seria eu estar indo dormir já. Porque talvez amanhã eu tenha que acordar cedinho. Tipo, pra ir pra academia, né? Ainda mais que agora mudou meu treino. Tô ansiosa pro treino novo. Porém, não sei ainda se eu vou. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que sim. Que eu não queria ir só duas vezes na semana. Essa semana. Tipo, não tem muita coisa pra mostrar. Porque eu realmente não faço muita coisa quando eu chego do trabalho. Isso que hoje eu fui produtiva até. Porque, gente, às vezes eu chego. Tipo, eu só como, deito e tomo um banho, né? E quero ficar deitada só. Sem fazer nada. Quietinho no meu canto. Mas no geral... Geralmente é assim. Só skincare, que não é sempre que eu faço. Gente, eu acabei lendo só um capítulo. Foram 16 páginas. E é isso. Porque eu tô com sono já. E eu coloquei o aparelho móvel. Por isso que eu tô falando meio estranho. Fazer dias que eu não usava. E eu tenho que usar. E é isso, gente. Se vocês querem mais vídeos assim, eu posso trazer minha rotina. O trabalho também, que eu vou pra academia e tal. Deixa o like. Se inscreve. Ative o sininho. Me segue nas minhas redes sociais. Que estão aí na tela pra vocês. Um beijão. E tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Por isso.